E hoje o presidente Jair Bolsonaro participa da entrega de moradias no município de São Mateus, no Espírito Santo. O sonho da casa própria vai virar realidade para 434 famílias de baixa renda. As obras ficaram paradas por seis anos e foram retomadas após investimentos do governo federal. Serão entregues 434 casas com água encanada, energia elétrica e um sistema de aquecimento de água utilizando o calor do sol. Ana Paula vai receber as chaves da casa própria e comemora a conquista. Vai trazer aquele alívio, não somente em busca do seu aluguel todos os meses, mas um descanso. Nossa, tem um bem hoje, né? Adquiri um bem para mim. As obras do Residencial Solar de São Mateus ficaram paralisadas de 2013 a 2018 e foram retomadas após investimentos de 11 milhões e 400 mil reais do governo federal. As casas têm 41 metros quadrados, divididos em dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Ao todo serão beneficiadas 1.800 pessoas. Nós sabemos o valor dessa obra para essas pessoas, para quem realmente precisa. E a gente tem trabalhado com o compromisso sério de mudar e transformar a realidade dessas famílias.